Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui em Jacareí, no Vale do Paraíba, em São Paulo, para mostrar como a família Sanches, aqui da propriedade Terraforte, faz o cultivo da pitaia. Eles têm aqui um terreno de aproximadamente 3 mil metros quadrados, tem mil plantas. Aqui onde nós estamos, eles cultivam a pitaia de polpa branca, mas ali na frente tem a pitaia de polpa vermelha. E eles também estão fazendo testes aqui com variedades que vieram da Colômbia e de Israel, que tem a casca amarela e a polpa branca. Tudo bem? Tudo bom, Andrés? Tudo jóia? Salmo, Maurício. Tudo bem? Beleza. E aí, como é que está a produtividade? Bom, a produtividade este ano a gente está colhendo em torno de 5 a 6 quilos de fruta por planta, né? É um pomar relativamente novo, estamos com dois anos, né? Mas antes de continuar com a reportagem, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e acionar aí o sininho para receber sempre as novidades do TV Sítio. Como você pode perceber, são três plantas por morão, no distanciamento de 2,5 metros entre plantas, por 3 metros de rua. O Thiago, ele teve todo um cuidado, parte do pomar está sendo coberto por tela de sombreamento de 30%, que tem como objetivo proteger da chuva e também do excesso dos raios solares. Ele também está cultivando no entorno de toda a propriedade o sanção do campo, que funciona como um quebra-vento e também protege da poeira. Até o momento a gente ainda não tem o selo orgânico, mas o cultivo é de forma natural. A adubação é somente com cama de aviário, esterco de frango. Qual a principal praga que vocês têm aqui? Bom, a principal praga que aparece na cultura da pitaia é a lagarta, né? Que ataca bastante, tem o percevejo também, né? Que ataca, acaba sugando os brotos novos, os botões também, acaba sugando. Quando aumenta a incidência de ataques, a gente usa, faz o controle com óleo de nin, né? Cerca de 100 ml para 10 litros. E aí você passa na planta inteira. Isso, polveriza na planta e acaba fazendo esse controle. Pessoal, muito do que o Thiago está aplicando aqui no pomar, ele aprendeu na prática, né? Inclusive plantar o amendoim forrageiro, né? Sim, o amendoim forrageiro. Ele ajuda no quê? Ele serve como uma adubação verde. Ele acaba melhorando a qualidade do solo, mantém a umidade do solo também. Ele tem um enraizamento bem agressivo, então ele melhora a absorvição de água. E também ele nitrogêna a terra. Após a roçada, você acaba colocando nitrogênio na terra após a roçada do amendoim. E uma coisa também que aprendeu na prática é com relação aos morões, né? Não dá para usar morões. Não, exatamente. É o que vocês estão vendo. Dois anos e meio de uma planta, um morão tratado, com garantia de 10, 15 anos, mas não aguentou. É muito pesado, os cladodes da pitaia, a copa da pitaia, ela é bem pesada. Então, assim, a gente aprendeu da pior forma possível. E como é que você está resolvendo isso? Nós desenvolvemos um projeto, os morões de cimento, de concreto. São triangulares, né? São triangulares, tem 12 metros e 10, né? Ele é enterrado na terra, sobrando 1,60 metros para cima. Tem um tubo com 30 centímetros, ele é travado no meio do concreto e na ferragem, e ali a gente coloca um eixo na cruzeta e encaixa dentro do tubo. Com relação à poda, é o manejo que você faz constantemente, é isso? Positivo. O trabalho da poda no pitaial, ele é o dia a dia. É um dos trabalhos que mais são feitos no pitaial. Identificação de brotos improdutivos, a gente tem que arrancar fora para poder não tirar a energia que a planta precisa para estar produzindo. A ideia é que os cladódios se abram formando um guarda-chuva, né? Por exemplo, o cladódio que sobe muito, o que você faz? Você corta também? Então, a gente identifica cladódios assim, mais rebeldes que crescem de forma anormal, a gente acaba identificando e retirando também. Aqui, por exemplo, é um exemplo de um cladódio que saiu fora do apoio, né? Da trave que a gente fez. É um cladódio que ele vai acabar pesando e, consequentemente, ele pode acabar estourando. E com excesso de ramificações também, a gente pode ver uma, duas, três, quatro. Para a gente não seria interessante. A gente pega, vem e acaba retirando. Aqui tem um outro que saiu lateral aqui. Também a gente pode estar selecionando ele para tirar fora. Aqui, ó, mais um cladódio pequenininho, que não é interessante. Então, aqui a gente tem uma pitaia de polpa vermelha, que, nesse caso aqui, também não é interessante estar deixando essa brotação lateral. Porque o interessante é fazer com que suba apenas uma ramificação. A gente pode estar retirando ela aqui e fazendo uma pequena muda, replantando mais um pé de pitaia. Essa ramificação aqui também não é interessante. Ela está saindo, como vocês podem ver, ela está saindo fora do apoio. A gente acaba retirando. Tem essa. Essa aqui também, ó, veio um, dois. Vai acabar forçando o broto principal. A gente também pode retirar. O interessante para nós é tudo que saia acima da base de apoio ou próximo a ela, para não forçar muito a planta. Aqui a gente também identifica e retira esses cladódios que não vão crescer. Ele acaba estagnando aqui. Então, não é interessante para a gente. Aqui tem mais um exemplo. Aqui outro exemplo. Consequentemente, a gente vai fazendo uma limpeza. Uma limpeza no pé. Vai deixando o pé somente com os cladódios que vão ser produtivos. Gente, essas aqui são as flores da pitaia, né? Essa daqui já está fechada, né? E provavelmente não vai abrir mais. Mas essa aqui de baixo, provavelmente abre hoje à noite, né? Essa flor aqui. Sim, sim. E aí vocês têm que fazer a polinização? Como é que é? Sim, a gente faz esse trabalho de forma manual. Ela abre durante uma noite só, né? No caso, essa abriu ontem. Nos primeiras horas do dia, ela acaba se fechando. E a gente faz dessa forma. Quando ela está aberta, a gente coloca um recipiente aqui. Colhe o pólen da flor. A gente colhe aleatório, né? Mistura o pólen de várias flores. Depois a gente coleta aqui com um pincelzinho e passa aqui no estigma da planta. Legal. E vai fazendo isso de uma a uma. As espécies que a gente cultiva aqui não são autopolinizantes, né? Tem espécies de pitaia que ela se autopoliniza. Aí não precisa, não carece fazer esse trabalho. Nesse caso, as que a gente cultiva aqui, a gente precisa fazer. A gente só tem que ficar esperto quando o tempo está virado para a chuva. Que a gente também acaba fazendo a proteção da flor. Tanto antes, quanto depois da polinização. O senhor Amaury aqui, ele tem o pulo do gato. Que é a proteção da flor na noite da polinização, né? Correto. Como é que o senhor faz? Nós pegamos os copos, cobrimos todas as flores que vão se abrir naquela noite. Aham. Isso para evitar que a chuva... Isso, para evitar que a chuva tire o pólen que está na flor. E depois que o senhor faz a polinização, tem que proteger também, né? Correto. Aí, depois que a flor abriu, a gente fez a polinização, identificou chuva, a gente fecha novamente a flor, coloca o copo novamente para garantir que aquela flor tenha o pegamento. E aí, no dia seguinte, já não precisa mais da proteção? Não, no dia seguinte, já não precisa mais da proteção. Aí, é coletado todos os copos, guardado novamente. Para a próxima leva de flor, quando for abrir, a gente fazer o mesmo trabalho. Outro manejo que precisa ser feito no pé de pitaia é o ralhamento dos botões florais. Por exemplo, nesse cladódio, você vê aqui que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis botões, né? E você faz o ralhamento exatamente quando tiver com esse porte aqui, né? Isso, mais ou menos nessa fase aqui a gente faz o ralhamento. Porque, às vezes, chegando nessa fase, a planta, mesmo por ela, mesmo ela acaba rejeitando e abortando o botão. Como é que você escolhe? A gente dá um espaçamento, né? Porque se a gente deixar botões muito juntos, consequentemente, o fruto vai ficar menor. E de três até, no máximo, quatro por cladódio. Aqui, possivelmente, a planta vai estar rejeitando, vai estar abortando esse botão. Ele começa dando esse sinal de amarelecimento e a planta espelha ele fora. Olha só a diferença entre esse botão, a cor dele, e desse outro, que possivelmente vai virar uma flor, né? Sim. O outro está bem mais verde, né? Pessoal, você acredita que tem até um segredinho na hora de colher aqui, né? Como é que você fazia antes? Então, a gente já fez experiências colhendo ela rodando, logo no começo, torcendo ela, que não se mostrou interessante. A melhor forma de colher é você cortando. A gente corta ela num formato triangular aqui, ó. E a gente acaba retirando com parte do cladódio da planta. Isso acaba garantindo um tempo maior de prateleira, né? Porque acaba nutrindo o fruto por mais algum tempo. Pessoal, se vocês assistiram até agora, é sinal de que você gostou muito da nossa reportagem, não é verdade? Então, enquanto você vai aí curtindo, compartilhando com seus amigos, eu vou experimentar aqui a minha pitaia. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Olha só que delícia, gente. Tchau, ó, 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 ó. Tchau, ó, ó. Tchau, ó. A CIDADE NO BRASIL